Galera, eu sei que vocês tem curiosidade de conhecer o camarim dos artistas, claro, de vários artistas. E aí muita gente tem curiosidade de conhecer o meu também. Cada lugar é diferente, cada lugar é um formato. Hoje é um curso aqui em Alagoas. Valeu, é onde eu vou atender a galera. Tá aí com o Rafinha cuidando da minha roupa. E olha que bacana aqui, ó. Vou pilar aqui pra vocês. Olha que bacana que o pessoal fez aqui pra vocês. Deser de Camargo, moço. Moço porque eu vou, só porque o meu não vê é o tanto de comida. Olha a toalha. Deser de Camargo, moço. Muito bacana. Muito bem cuidado. Lendo o camarim. Obrigado a galera aqui de Água Branca. E lá a parte de proteger a galera. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.